Olá pessoal, mais um encontro saboroso. Nós estamos aqui com uma receita fácil, rápida, prática para você fazer em casa. Eu tenho certeza que você tem todos esses ingredientes na sua casa. E nossa receita de hoje é brigadeirão de micro-ondas, tudo de bom. Chocolate, leite condensado, ou coisinha que combina e fica saborosa, não é mesmo? Então vamos para os nossos ingredientes. Para o brigadeirão de micro-ondas, nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, meia xícara de chocolate em pó, 50% de cacau, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, três ovos inteiros e os granulados para decorar. Então, vamos preparar o nosso brigadeirão? Como eu sempre digo, vamos começar com os ingredientes líquidos. Então, vamos lá para os três ovos inteiros. E aí nós vamos colocar agora o creme de leite. Ok? Aí nós vamos colocar o nosso leite condensado, que eu adoro. Oh, coisa boa, leite condensado. Com chocolate, é tudo de bom. Agora, nós vamos colocar o chocolate em pó, o chocolate 50% de cacau. Audrey, Fink, não tenho um chocolate em pó 50% de cacau. Eu posso usar um achocolatado? Pode, minha amiga, meu amigo. Se for achocolatado, uma xícara. Se for chocolate 50% de cacau, meia xícara. Por quê? Porque ele é mais forte, né? O cacau. E a nossa manteiga ou margarina, tá certo? Colocou tudo no liquidificador, você vai bater, né? Então, você vai pegar aquela sua forma que é adequada, apropriada para ir ao micro-ondas e vai untar com manteiga ou margarina, tá certo? Colocou o teu brigadeirão. Coisa boa, chocolate, leite condensado. Agora, nós vamos levar ao micro-ondas por 10 minutos em potência máxima, tá certo? Então, vamos lá. Tirou do micro-ondas, leva para a geladeira, para ele ficar geladinho, que ele vai ficar mais gostoso. Deixa lá por uma hora, mais ou menos, meia hora, uma hora, tá bom? Ele já é consistente, ele vai para a geladeira, por quê, Fink? Porque ele vai ficar mais saboroso geladinho, tá certo? E aí, quando ele vai sobrar um pouquinho, guarda na geladeira, mantém ele na geladeira, tá certo? Então, veio da geladeira, ok? E aí, nós vamos decorar, né? Vamos lá fazer nossa decoração. Esse brigadeirão, tu pode fazer como sobremesa até na Páscoa, tá certo? Vai ficar bem gostoso. Ou, de repente, chega aquela visita, né? Rapidinho em casa, você quer receber, você tem esse ingrediente em casa. Depois você vai fazer rapidinho para o teu convidado, para a tua visita. E, falando em Páscoa, eu falei em Páscoa, né? Olha, liga para o mestre, agenda o teu curso de ovos de Páscoa, porque eu tenho certeza que você quer uma renda extra, né? Está chegando a Páscoa e você pode preparar o teu ovo de Páscoa para vender e ganhar um dinheirinho extra aí na Páscoa. Ou, quem sabe, preparar os ovos para a tua família, para os teus filhos, para os teus amigos. Eu tenho certeza que vai ficar mais saboroso e mais barato. Aproveita aí, tá bom? Coisa boa, hein, João? Muito bom. Bora para o nosso melhor momento? Hein? Olha lá, todo mundo com vontade em casa. Mas, minha amiga, eu sei que você tem ingrediente em casa. Faz logo, corre, vai fazer. Faz logo, vai logo comer, ó, saborear esse chocolate bom, né, João? Vamos lá? Vamos sim. Você vai ficar com as nossas imagens do nosso melhor momento, o momento 10, aqui, ó. Tudo de bom. Nosso encontro está marcado, a gente está aqui te esperando na próxima semana. Eu, o João, toda a nossa equipe aqui. Esse Jornal 10 na TV, que é tudo 10 aqui, todo mundo 10, essa equipe toda. Beijo para toda a produção do Jornal, que fica se deliciando, com as imagens saborosas, nossa direção, todo mundo aí. Beijo para você, minha telespectadora. Estou te esperando aí na próxima semana, nosso encontro está marcado. Vamos parar de falar aqui, vamos comer, vamos saborear, né, João? É isso aí, olha aí, gente, coisa boa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho